Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Justiça, Redação e Defesa do Meio Ambiente do Consumidor, às 14h40 do dia 23 de maio de 2017, no auditório do vereador José Lantar Labado e da Câmara Municipal de Assistência de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 16ª sessão semanal do exercício 2017, registrando que se encontram os presidentes vereadores Marco Antônio e Marco Olino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini e Filho e Ditinho Bueno do Asilo. Indico que o vereador Marcos Valle se encontra na casa e logo estará, já chegou, já está presente a presença do vereador também, Marcos Valle. Obrigado, vereador. Deliberação de atas de sessões anteriores. Ata da 13ª sessão, realizada em 2 de maio de 2017. Está em discussão a ata da 13ª sessão, está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovada por unanimidade. Ata da 14ª sessão, realizada em 9 de maio de 2017. Está em discussão, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, a ata está aprovada por unanimidade. Registro de elaboração da redação final. Registramos que, em 17 de maio de 2017, foi elaborada para esta comissão a redação final do projeto de lei 10 de 2017, de autoria do vereador Marcos Valle, que estabelece conduta que constitui infração administrativa no município de Bragança Paulista, na forma que especifica. A matéria foi aprovada na 15ª sessão ordinária, em 16 de maio de 2017, tendo sido dispensada pelo plenário a apreciação da redação final naquela oportunidade. Debate sobre condomínios populares. Em relação à participação do representante da Caixa Econômica Federal para prestar informações relacionadas a condomínios populares, a gerência executiva de habitação de Jundiaí encaminha o ofício, esclarecendo que, ao contrário dos contratos do Programa de Arrendamento Residencial, ou PAR, os empreendimentos populares contratados no Programa Minha Casa Minha Vida, PMC-MV, não possuem figura de administradora de condomínio contratada pela Caixa. Eles se colocam à disposição para esclarecimento, por escrito, em caso de dúvidas do Poder Legislativo. Eu gostaria e pediria ao vereador Cláudio Moreno que fizesse a leitura do ofício. Por favor. Senhora Presidente, direcionada a Beth Chedi, em atenção ao ofício, sou para cumprir-nos que, ao contrário dos contratos do Programa de Arrendamento Residencial, os empreendimentos populares contratados do PMC-MV, que é o Programa Minha Casa Minha Vida, não possuem figura de administradora de condomínio contratada pela Caixa. Eventual figura de administradora é contratada diretamente pelo condomínio na pessoa do síndico assessorada pelo corpo diretivo. Cabe, por oportuno, esclarecer que, nos termos da Portaria 21, de 22 de janeiro de 2014, a responsabilidade pela execução das ações de gestão condominal é do Poder Público Municipal. No entanto, caso a PM, da Prefeitura Municipal, não se manifeste, poderá a Caixa efetuar a contratação de empresa com a finalidade de auxiliar na constituição jurídica do condomínio, que é a obtenção do CNPJ, alteração da titularidade das contas e treinamento do síndico e corpo diretivo quanto às responsabilidades legais inerentes aos cargos ocupados, não subsistindo nenhuma atividade de administração dos condomínios. Nesse sentido, diante do exposto, nos colocamos à disposição, ficando à disposição para esclarecimentos por escrito de dúvida do Poder Legislativo. Renata Tadei, coordenadora de filial. Fabiola Garcia Vanderlinde, gerente de filial. Eu queria fazer um comentário, presidente. Pois não, está em discussão, ofício. Me parece que a Renata e a Fabiola, elas estão falando de outro país, não é do Brasil. Acho que o pessoal da Caixa aqui foi no automático e não levou em consideração checar o que eles fizeram com o governo passado, porque tudo o que o Newton falou aqui foi justamente o que eles negam aqui. Na verdade, a Caixa fez toda essa tramitação, fez as reuniões. Eu ouvi várias declarações do ex-secretário da Habitação, o Márcio Juviano de Barros, o Márcio dizendo, do envolvimento da Caixa, da forma que eles chegaram a esta situação, de trazer essa empresa e fazer dessa forma e orientar as pessoas. Então, pelo que eu vejo aqui, a Renata e a Fabiola, elas meio que descosteraram o que a própria Caixa fez para a entrega desses consumos habitacionais. Tudo que ela está falando aqui é o contrário daquilo que eu ouvi publicamente, que, sim, houve o envolvimento da Caixa, tanto é que essa KR Negócios Imobiliários fez toda essa gestão junto, em parceria com a Secretaria da Habitação, a não ser que elas estejam, a Renata e a Fabiola, dizendo que foi a Prefeitura que geriu isso e que eles só assessoraram. A não ser isso, eles estão falando de uma coisa que realmente aconteceu. Eu coloco ainda em discussão a questão deste ofício encaminhado pela Caixa e em relação a dúvida do vereador Cláudio Moreno. Não sei se os colegas vereadores querem intercer mais algum comentário ou fazer um novo encaminhamento. Senhor presidente, na verdade, nós continuamos, nós vamos ter esse problema sempre. Essa semana foi uma avalanche de gente vindo aqui falando e realmente, coitados, eles vêm aqui na Câmara, porque eles ficam sem saída. E a gente tem atendido eles aqui e tem orientado, da maneira que a gente ouviu o senhor que esteve aqui na semana passada. Eu acho que esse é um problema social bastante grande, que a gente vai ter que discutir muito, envolvendo a habitação, o departamento social, porque, ao construir o empreendimento, toda aquela avaliação, estudo de impacto de todos os acessórios públicos que seria necessário para o bem-estar da população que, na hora, mudaram para aquela região. Aquela região já tinha uma deficiência dos equipamentos públicos para atendê-los, tanto do transporte como da acessibilidade, na questão das vias que são pequenas, porque aumenta muito a população naquela região. Quer dizer, então é um problema que a gente vai enfrentar sempre aqui na Câmara. Nós, todos os vereadores aqui desta casa, vamos ter que estar preparados para acalentar, encaminhar os mutuários de lá, mas os problemas lá são de diversos, de todo tipo de problema, desde o transporte urbano, falta de iluminação, falta de infraestrutura de asfalto. Então, quer dizer, quando vai se construir um conjunto habitacional, a primeira preocupação da Secretaria de Planejamento de Habitação do município é estar percebendo tudo isso, porque, às vezes, a gente acaba frustrando a alegria de quando a pessoa recebe a unidade habitacional, dela, de repente, ter um lugar para se morar, para ter sossego, para ser, aqui é meu, né? E, de repente, a gente causa todos esses transtornos e, enfim, eu creio que vai demorar muito ainda e nós vamos ter que ter muito discernimento, muita atuação para poder auxiliar aqueles moradores que ontem mesmo recebi aqui em Famílias, meu gabinete. Eu queria fazer uma sugestão de ofício, não sei se é ofício ou requerimento em nome da comissão, para o Ministério das Cidades. Nessa nossa discussão, ficou evidenciado pelas declarações do Newton aqui na comissão, inclusive, a gente abriu 40 minutos de espaço gratuito na Rádio 102 FM para prestar serviço àquela comunidade e, na conversa dele, nas respostas dele, ficou subentendido que o Ministério das Cidades tem uma verba destinada a haver convênio com a Secretaria de Habitação do Município, com a Prefeitura, para que essa parte social seja suprida. Então, eu gostaria de fazer esse questionamento ao Ministério das Cidades, se no orçamento desse ano consta realmente esse... Dos novos empreendimentos, senhor disse. É, dos novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, se consta mesmo este recurso e de que forma o município age para se cadastrar. Porque, pelo que disse o Newton, havendo este convênio, tem como a parte social se envolver com esses moradores que não têm condições de pagar as mensalidades ou condomínio, não as mensalidades ou condomínio, para tentar ir no cerne da questão, que é gerar oportunidade de trabalho para essas pessoas para que elas consigam pagar. Porque, no final das contas, se não pagar, elas acabam perdendo pela regra e pelo contrato que eles assinaram. Então, eu gostaria de que o presidente deliberasse esse pedido. Eu não sei se é o requerimento, se é uma informação, como é que faz. Até porque o próprio seu doutor Newton deixou bem claro aqui que a prefeitura, no mandato anterior, não propuscou esse recurso, que estava à disposição para se fazer esse trabalho até psicológico, educacional. Eu acho que não há nenhum problema. Eu consulto a assessoria se está tudo ok quanto ao encaminho do vereador Cláudio Moreno. Então, está deferido com a aprovação. Pois não, vereador? Até porque é interessante, nós tínhamos lá na Secretaria de Habitação, e a gente não sabe o porquê, nós tínhamos uma assistente social lá, que me foge o nome agora, mas ela trabalhou comigo lá também, na época que eu trabalhei na habitação, e que dava uma atenção social muito grande na questão da posse dos condomínios. Acho que é a Maísa, a Maísa, assistente social Maísa. Ela tinha uma propriedade tão grande, um conhecimento tão bom, eu não sei porquê que ela foi afastada, foi afastada da área social da Secretaria de Habitação na época do PT. Eu acho que aí é uma questão de gestão, quem está gerindo o empreendimento já verifica as consequências e o que pode auxiliar na composição desse condomínio. Eu sugeriria também, já que a Caixa se manifestou de uma forma que, caso a Prefeitura não se manifeste, a Caixa contrata um intermediário dessa implantação, que nós encaminhássemos cópia da ata do que foi discutido aqui à Caixa, para a manifestação se achar necessária, para nós fecharmos esse vínculo com a Caixa. Por isso que eu estranhei o ofício, porque eles estão falando de algo que já aconteceu. Ela está dizendo aí no ofício que, se a Prefeitura se manifestar, eles poderiam fazer isso, mas isso já foi feito. Aliás, eu acho que cabe aqui fazer justiça. Nessa área da administração do PT, aqui em Bragança, na entrega dessas casas, eu até via com outros olhos, mas eu estive no local, o Minha Casa Minha Vida, oficializado aqui em Bragança, só não foi tão grande como o PT disse, porque a Atibaia teve 1.400 unidades, aqui 1.600, então equivale-se. Mas, listoando um pouco do ditinho, eu observei que lá eles puseram tanto as escolas próximas, como postos de saúde, como parceria com a Universidade de São Francisco, como a qualidade dos próprios apartamentos, a forma que eles mostraram o condomínio. Para mim, houve um acréscimo na dignidade dessas pessoas. Agora, o vereador ditinho tem razão quando fala sobre o transporte coletivo. Eles não conseguiram dimensionar, mas eu acho que nem por culpa do município, é mais por culpa da nossa área de Fátima, Alto Ônibus, que está passando um momento difícil, e a gente, inclusive, está cobrando um pouco isso. Agora, atendendo essa questão, lá foi colocada uma linha expressa para tentar ajudar na locomoção do pessoal, ainda não está funcionando como a gente imaginava que fosse funcionar. Mas, olha, eu confesso a vocês, estou muito surpreso com a estrutura que tem o Minha Casa Minha Vida, é melhor do que programas anteriores, tem uma estrutura ao redor muito boa para as pessoas, está dando dignidade para eles. Pena que essa questão, realmente, do transporte público, o vereador tem razão, está muito deficitária lá. Na questão da qualidade das moradias, eu tive a oportunidade de estar lá reunindo com os mutuários e tive a oportunidade também de ser convidado por algumas famílias para tomar um café logo depois da reunião, que durou por volta de quatro horas e meia. E, realmente, a qualidade é muito boa, não é? Não tenho dúvida nenhuma. Agora, quando se pensa em formar novos núcleos de moradia, a gente tem que pensar também na dimensão dos equipamentos públicos aos redores, de todos os sentidos, desde segurança e tudo, para que não fique naquela deficiência. E é a que a gente encontra lá, não só no transporte coletivo, em todos os outros sentidos. Dando prosseguimento, então, eu solicito esse encaminhamento à Caixa Comunidade Federal em contra-resposta a esse ofício, encaminhando a ata da nossa última sessão, onde esteve aqui o doutor Newton, para que ela possa se manifestar em relação ao que foi tratado aqui e, se quiser, aumentar o debate e incluir mais algum comentário. Certo, colegas vereadores? Eu anuncio aqui a presença da senhora Assunção Santos, na nossa Comissão de Justiça, munícipe. A única cidadã presente. A única cidadã presente. O pessoal de casa deve estar acompanhando a gente, mas só Assunção está aqui. A gente até ficaria feliz se mais pessoas viessem, como Assunção, participar aqui da nossa comissão. Acho que a transmissão favorece as pessoas não estarem presentes. Ajuda, ajuda. Mas vamos lá. Análise de matérias em trâmite em regime especial, com prazo de relatoria prorrogado até 2 de junho de 2017 e prazo da comissão vencendo na mesma data. Projeto de lei número 14 de 2017, autoria do prefeito Jesus Abichedi, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Bragança Paulista, para o período de 2018 a 2021. O relator designado é o vereador de Itinho Buendo Asilo. Senhor presidente, como tinha falado, nós estamos aguardando os finais das audiências para a gente concluir o relatório. Projeto de lei 15 de 2017, autoria do prefeito Jesus Abichedi, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e outras providências. O deputado designado é esse vereador aqui, Marco Antônio Marcolino, que nos mesmos modos do vereador de Itinho, lembramos que serão realizadas duas audiências públicas nessa casa, em relação aos efeitos dos projetos, no dia 24 de maio de 2017, amanhã, quarta-feira, uma às 10h30, no horário normal da comissão, durante a sessão da Comissão de Finanças e Orçamento, e outra às 19h, no plenário. Pois não? Sim. Na verdade, senhora Assunção, esse debate vai ser realizado na Comissão de Finanças amanhã, às 10h30, que, na verdade, é a comissão competente até para dar o pontapé inicial, com uma demonstração sobre os dois projetos, em dois momentos, às 10h30, às 19h, e nós estamos aguardando as audiências para os pareceres que serão oferecidos. Eu acho que, não sei se a senhora quer... A senhora pode se manifestar nesse momento, mas seria também oportuna a sua visita e presença amanhã. Boa tarde. Eu fui na primeira audiência pública da apresentação do PPA. Na verdade, a LDO não foi apresentada juntamente, foi só o PPA. E o PPA, no formato que ele ficou, da forma que foi apresentado na audiência pública, me preocupou um pouco em função de estar muito desassociado do próprio plano de governo da candidatura do atual prefeito. Eu creio que o próprio prefeito Jesus Adibia Bichedidi e o professor Maurício Sodré também, em termos de participação, para ter uma conexão do PPA com o plano de governo, não foi feita, não foi realizada nesse PPA. Então, eu vim para conhecer. Essas duas pastas são do PPA e da LDO? Sim. Então, provavelmente, aí tenha, então, as diretrizes, os objetivos, as metas, os resultados a serem esperados, porque o PPA passou a ser o instrumento de monitoramento dos quatro anos, de mandato, mas com a sequência da LDO e da LOA. Então, como está muito desassociado que foi feito por técnicas, as duas técnicas que assinam esse material como equipe técnica, como está muito desassociado dos objetivos do próprio plano de governo, eu fiquei preocupada de não ter feito nenhum tipo de analogia. No PPA, provavelmente na LDO também não, com o plano de governo. Por quê? Porque no plano de governo, por exemplo, contempla as administrações regionais, que é um projeto do passado, desde o plano diretor de 1991, contemplaria que nós teríamos as administrações regionais. E, nesse momento, no plano de governo, também possui as administrações regionais. Achei superlegal. Mas, no PPA, na apresentação do PPA, a que foram através dos slides, não contempla e não se fala nada sobre as administrações regionais. No plano de governo, a mobilidade urbana era tratada como uma área da segurança pública e do trânsito. Agora já é uma secretaria. Então, também deveria ser separado no próprio PPA, que, na apresentação, não foi feita da Secretaria de Segurança Pública, mas foi feita de mobilidade urbana. Daí, quando se fala, por exemplo, do plano municipal de mobilidade urbana, já tinha sido licitado. Então, já tinha X mil reais comprometidos para isso. Daí, não está colocando essa diferença dos X mil reais do plano de mobilidade urbana iniciado, do quanto teria que pagar para essa empresa, mas o restante remanescente, o aumento, o aditivo, depois do diagnóstico feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, me preocupou o fato de ter um plano plurianual desassociado do plano de governo proposto nas eleições, em virtude dessas estratégias, por exemplo, de 2018 para 2019, ter um valor de 30 milhões a mais no orçamento, sem ter qual seria o objetivo, o meta, e como conseguir, qual seria essa estratégia desses 30 milhões a mais no próprio orçamento. Então, é mais nesse sentido que eu vim para conhecer o documento entregue aos senhores, com a diferença dos slides que foram passados na reunião de audiência pública. E entender se também a audiência pública de quarta-feira vai ser com os mesmos slides apresentados pelo Executivo. Foi me falado lá que seria para facilitar o entendimento da população. Como não tinha ninguém da população sem ser eu, no sentido de ir participando interessada no instrumento PPA, os outros eram todos servidores municipais, Câmara e Executivo, daí também as perguntas somente eu fiz e as outras eu ia passar por e-mail, mas com a oportunidade das duas audiências públicas amanhã, eu já deixei contemplada para ser feita em cima dos slides. Mas eu gostaria de contemplar isso na Comissão de Justiça, informando que está desassociado o PPA e a LDO do plano de governo. E eu gostaria que isso, se possível, para a quarta-feira, quarta-feira já é amanhã, né? Depois dessa sessão hoje, se o secretário de governo estiver aqui, por exemplo, que tem o hábito de vir à sessão de Câmara, e fosse solicitado, que fosse colocado e adequado o plano de governo ao PPA, que eu acho que seria muito interessante. Nós estamos recebendo como sugestão de vossa senhoria essa questão de estar contemplando a parte política na parte técnica. Mas essa Comissão de Justiça, ela analisa particularmente, propriamente, a questão de legalidade. Então, no aspecto legal, todos nós somos até favoráveis. E, na questão do mérito, nós vamos observar no dia de amanhã, entre a Comissão de Finanças, a qual o vereador Tião do Fórum é o presidente. Se não está contemplando as diretrizes, os objetivos, as metas, para cada programa em ação, para alcançar os resultados esperados, se isso não está contemplando no PPA da forma que deveria ser, em termos de objetivo do próprio PPA, então, eu acho que, na legalidade, tudo bem, mas, no mérito, realmente não está cumprindo com a legalidade, eu acho. Está cumprindo uma tabela de data, de apresentação, e de apresentarmos o PPA. Mas eu gostaria, com essa nova Câmara, que houvessem emendas, que houvessem sugestões de aprimoramento para ficar mais adequado. Está muito desassociado. Justamente. As sugestões serão coletadas amanhã, na audiência pública, para que todos possam fazer seus convencimentos em relação às indicações. Como disse, o material todo está à disposição na internet, no site da Câmara, todo o projeto e seus anexos, está à sua disposição também para consulta. E, caso cite mais alguma coisa, a assessoria também fica à sua disposição. Ok? Mais alguma pergunta? Análise de matéria em trâmite em regime ordinário, com prazo da Relatoria até 23 de maio de 2017, e da Comissão, 31 de maio de 2017. Projeto de Lei nº 17, 2017, barra 2017, e a atoria da vereadora Beto Chedi, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o combate ao bullying. O relatório designado é o vereador Marcos Valle. Eu dei parecer favorável, eu não estou procurando parecer, que eu deixei... Ah, está aí. Simples, quanta legalidade, nada temos a opor. Quanto ao método, registramos que a prática de bullying sempre existiu, inclusive com outra denominação. Porém, tem se intensificado e agravado com o decorrer do tempo, e a chegar à globalização do consumismo e do uso inadequado das redes sociais. Consideramos importante instituir essa semana específica, mas que deve se tornar realidade através de campanhas, palestras, debates, dentre outros, e não mera referência no calendário. Pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Marcos Valle. Pois não, vereador. Marcos tem razão quando termina dizendo que seja para aplicar, porque a gente está começando a ter semana até do ar livre. Tem, da capoeira, da... E nem sei se até nós, da Câmara, como vereadores, estamos fiscalizando, já que é uma pasta para ser lei, tem certas coisas aí que a gente fica até... Teve essa última aí muito importante do lúpus, depois coloca cada tipo de doença que se faz aí um estudo, nós estamos criando uma semana para aquilo ali. Se for praticar só no papel, para constar, realmente fica estranho. Aliás, eu concordo com o vereador Claudio Moreno. Nós tivemos aqui uma palestra na Tribuna Livre sobre combate, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu fiz uma pesquisa em relação a se existir essa semana ou essa data registrada em lei e já existia uma lei de 2006 da vereadora Juliana Sassilotto, que instituiu a Semana da Conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É duro, porque esse excesso também, às vezes, de semanas, faz com que o município também se atenha muito a esses detalhes e tenha uma estrutura enorme para que possa fazer a divulgação do que existe e põe em prática, o que o vereador Marcos Vale disse, o vereador Claudio Moreno, todas essas ações. Mas continua em discussão o parecer do vereador Marcos Vale. Ninguém querendo mais fazer o dar a palavra, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marcos Vale ao projeto de lei 17 de 2017. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer. O prazo do relator é 30 de maio e o prazo da comissão é 7 de junho. Moção número 30 de 2017, de autoria do vereador Mário B. Silva, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de administração regional na Zona Norte do Munitípio. Eu designo como relator o vereador Ditinho do Asilo. Moção número 31 de 2017, de autoria do vereador Dr. Cláudio, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação do programa Portas da Liberdade para orientação e coordenação de egressos no sistema prisional em serviços de manutenção e conservação da cidade. Eu designo o vereador Cláudio Moreno. Moção 33 de 2017, de autoria do vereador Cláudio Moreno, que requer por meio de apelo de decisivo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a atualização do Código de Obras, com destaque para a regulamentação da construção, manutenção e conservação de calçados do município. Signo o vereador como relator Basílio Zequini. Em relação à correspondência externa recebida 34 de 2017, de autoria da Associação Mata Ciliar, despachada pela presidência da Casa, solicitando apoio da Câmara para a implantação de um local para recebimento e atendimento dos animais resgatados na região, registramos que a Comissão encaminhou o pedido de informações 141-2017 e continua no aguardo e resposta. O pedido de informação foi recebido pela Prefeitura em 15 de maio de 2017, com prazo de 15 dias para o Executivo enviar a resposta, até 30 de maio de 2017. Antes de encerrar, alguma manifestação de algum colega vereador? Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15 horas e 7 minutos, ficando, senhores vereadores, convocados para a 17ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta Casa em 30 de maio de 2017, terça-feira, com início às 14h30, se todos concordarem. 14h30. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde, uma boa sessão.